Olá amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal da Colx Games e vamos hoje jogar Daily Espada na nossa série de jogos brasileiros. Bom, vamos começar aqui uma nova partida. Daily Espada foi desenvolvida pela Pidro, que é um estúdio de desenvolvimento de jogos composto de um único estudante de engenharia do interior do Ceará, que faz jogos sempre, né, por hobby. Ele já criou vários projetos, ele já teve várias colaborações com outros artistas e músicos, ele gosta de JRPG, enfim. Ele começou a desenvolver jogos no RPG Maker no ano 2000 e no ano 2007 resolveu entrar na indústria. E com isso ele desenvolve seus jogos, como esse aqui que nós estamos vendo, utilizando uma engine chamada LibGDX, que é uma engine diferente, né, do que a galera está acostumada a utilizar, né. Esse jogo está disponível para Mac, Linux, Android, iPhone e outros, né. E, bom, vamos ver como é que é o jogo aqui. Aqui, temos aqui os nossos controles, ok. E temos aqui os direcionais e outros botões que são configuráveis. Vamos aqui explorar o ambiente. Tem aqui uma música interessante. Vamos examinar. Ah, eu não posso examinar ainda. Uma coisa interessante é que o Pedro, ele falou que o jogo foi desenvolveu durante seis meses. Ah, aqui temos a espada, que dá o nome do jogo, de dele espada. E, desses seis meses, três meses foram para desenvolver o jogo e outros três para divulgá-lo. O jogo hoje está disponível em sites como Splitplay. Ele conseguiu o sinal da green light da nuvem, desculpa, o sinal da green light da Steam. E será lançado em 2015. Ah, temos aqui a história, alguns objetivos. Uma coisa interessante é que esse jogo nos coloca num reality show, em que o próprio jogo seria a transmissão, né, desse vídeo. Em que o nosso personagem tem que lutar contra personagens do folclore e da cultura brasileira. Mas as referências brasileiras não são necessariamente muito óbvias. Nós temos aqui algumas referências como Mula Sem Cabeça, tudo bem. Mas temos algumas outras referências que não são muito óbvias, como Colonização. Bom, vamos lutar aqui. Nós podemos aqui lutar contra essas criaturas, pular, correr. Dar uma sequência de golpes. E nós também podemos, assim que preenchemos a nossa barrinha ali em cima de energia, utilizar essa propriedade especial da espada. Que nos deixa mais rápidos. Aumenta a nossa velocidade, nos deixa mais rápidos e aumenta os ataques. Bom, vamos ver o que nós temos que fazer aqui agora. Toque para recuperar a sua barra de transformação. Ah, aqui ele recupera a nossa energia. Certo. Bom, vamos ver aqui, vamos examinar. E o que que tem pra gente. O jogo, ele... Nos apresenta esse mundo aberto, né. Vamos entrar aqui pra ver. Aqui temos um dos chefões, que é justamente o chefão da Colonização. Esse jogo, ele é bem difícil, preciso dizer. Os golpes desses chefões tiram muito de nossas vidas. A música do jogo é interessante, apesar de ser um pouco triste. E os gráficos são muito bonitos. O jogo também, ele esteve disponível em alguns bundles, como o Indie Royale. Morri aqui. Vamos tentar jogar de novo. E... Além disso, ele está disponível em diversos sites, que vendem jogos indies, aí pela internet. Como Desura, entre outros. Acho que Indie Station. Vou lutar aqui contra o monstro da Colonização. O jogo, o jogo precisa de muita habilidade. Pra se esquivar dos golpes desse monstro. Ai meu Deus. Morri aqui de novo. Foi só pra dar um gostinho. Hoje nós jogamos Daily Spada, na série de jogos brasileiros. Isso aí, se vocês quiserem saber mais, entrem em contato com a Cox Games. E descubram mais sobre os desenvolvedores brasileiros. E o mercado brasileiro de jogos. Isso aí pessoal, jogamos hoje Daily Spada. E aí... E aí... E aí...